Apesar da negativa inicial do autor Aguinaldo Silva, o personagem Júnior, interpretado por José Loreto, terá seu fim antecipado na novela, O Sétimo Guardião. As informações são do jornal Folha de S. Paulo. De acordo com a publicação, o personagem encontrará a água mágica escondida dentro do casarão, não resistirá a um mergulho e morrerá afogado. A cena deve ir ao ar nos próximos dias. A mudança no roteiro pode ter relação com a polêmica separação do casal José Loreto e Débora Nascimento. O divórcio levantou supeitas de traição do ator e o nome de Marina Rui Barbosa, que contracena junto com ele, foi especulado no meio dos boatos. Outras atrizes da novela também tiveram os nomes envolvidos na história. Outras atrizes da novela também tiveram os nomes envolvidos no guggME. Transcrição e Legendas Pedro Negri